Meu colágeno geladinho, gente, delicioso, refrescante, né, nesse calor, parece mais um suquinho de limão. Eu já falei pra vocês aqui outras vezes, né, que após os 20 anos, o nosso corpo diminui a produção natural de colágeno, e por isso a gente precisa fazer a reposição, né, tomar. Ai, gente, dois anos, dois anos que eu já tomo colágeno, todos os dias, só quando eu esqueço que às vezes eu não tomo, mas tomo todos os dias, e eu senti muita melhora no meu corpo, principalmente na flacidez, né, que eu tinha muita flacidez aqui, ó, abdominal, por conta da gravidez. Continuou, gente, mas melhorou bastante, muito, muito mesmo. Não só isso, e vários outros aspectos que eu senti diferença no meu corpo. E o colágeno, ele fortalece unhas, cabelos, diminui o aparecimento de estria, celulite, é maravilhoso demais. Flacidez, todos esses benefícios, assim, esteticamente falando, ele é muito bom pra saúde também, viu, gente? Tem vários benefícios, vou deixar aí pra vocês.